Nós vamos falar muito também, como falei anteriormente, das realizações. E realizações são diferentes do cargo que a gente já ocupou. Então, são duas coisas distintas que a gente precisa compor no currículo. Eu, por exemplo, hoje eu sou diretor de RH, Saúde, Segurança e Meio Ambiente aqui. Qual que é a minha responsabilidade? É dirigir as ações e as iniciativas de RH, Saúde, Segurança e Meio Ambiente na companhia. Reportando para a França, reportando para o meu presidente aqui, etc, etc. Agora, os projetos que estão por trás, o que eu aprendi com eles, se eu implementei ou não determinado projeto, se eu tive participação nativa ou não, se a empresa que eu trabalhei aqui comprou uma outra companhia ou não e eu participei. Para quem está estudando, eu já fiz parte de empresa júnior, eu já fui monitor de disciplina, eu já participei de projetos de pesquisa. São todas experiências e realizações ao longo da trajetória profissional que, se você só mencionar o cargo que você ocupou, você não vai dizer muita coisa para o recrutador. Então, você vai ficar em um lugar comum. Esse é o seu ponto. Então, são informações que podem te ajudar a distinguir o seu perfil de outras pessoas que estão no mundão aí procurando por uma mesma posição como aquela que você decidiu concorrer.